LULA, É SEU FIM! HAHAHAHAHA E dropou Opa galera aqui dentro do play, to aqui com... Kakaru Samir Em Agrarian Skies E no episódio passado a gente fez aquela coisa grande ali atrás Que é o... Esqueci o nome Altar do Blood Magic Acho que foi só isso que a gente fez E hoje A gente fez uma Fábrica de galinhas Que anda a passos bem lentos E além dessa Fábrica de galinhas a gente vai fazer Vai mexer no Towncraft Enfim Olha só a fábrica de galinhas Ai que eu explique como funciona? Ah você já me explicou? É...vou tentar falar o mais rápido possível É o seguinte... Ai... Tô pegando fogo Ai 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 eu to pegando fogo Como é que eu paro de pegar fogo? Ai ufa Culpa desse fogo Do querido Lion que morreu Mas o Kakaroto fez aqui Um sistema de redstone Pra que Continuamente Ser contínuo O sinal Não tô conseguindo subir Como é que você subiu aí? Ele ligou aqui E aqui a gente colocou o sound muffler Pra parar de fazer barulho Porque tá fazendo os barulheiros da nada Depois disso a gente veio aqui O Kakaroto fez É isso aí O Kakaroto fez um monte de galinha Reproduziu as galinhas E quando as galinhas botarem o ovo nascer Acabou de mostrar aqui uma galinha Meio que morrendo Cai aqui nesse item hopper E vem pro baú Feater E também carne né Quando ela cresce É porque galinhas pequenas não dropam nada Aí Já que ela só tem meio bloco de altura Por mais que ela caia aqui Nesse meio bloco Ela não vai pegar fogo Aí quando ela crescer Ela vai pegar fogo Vai dropar tudo aqui embaixo no baú E ela já nasce Nasce, já sai Dropa a carne já assadinha Queimada Queimada por causa da lava Isso que é bacana Essa daqui é uma fábrica bem rápida e fácil de ser feita E o último e mais legal de tudo Isso é compatível com o Vanilla É, essa é a ideia do Vanilla Isso aqui não é mods galera Nada de mods Beleza Vamos lá mexer com Talmonomicon Aqui no Talmonomicon Tem aqui o Basic Information A gente vem aqui em Research Que é essa peninha com Tinta A gente passa por aqui Vamos fazer esse Talmometer Que precisa disso pra Como se fosse o que Kakaroto? Scanear Scanear Isso E saber a composição de cada Uma das coisas da natureza Isso Além disso a gente vai precisar fazer esse Scribing Tools Só né E uma mesa E algumas mesas Algumas mesas Mesas A gente vai fazer aqui agora Vamos lá pra dentro Pra você mostrar pra eles como que faz Beleza Tá aqui A gente já tem uma mesa Fazer duas mesas aqui Duas mesas É fácil Eu coloquei a lab aqui E a madeira inteira Tem O que que é isso aqui? Glassfield Que vai precisar Tá Glassfield Aí Continua olhando Eu vou pegar aqui É Earth Shard Que a gente pegou Poderia usar qualquer um desses Shards Gold E glass Vou pegar um aqui E o Kakaroto vai pegar outro E se olhar do meio de novo Vai ver o Screaming Tools O Screaming Tools Que é Glassfield Mais Inksec Que a gente usou Do ovinho que a gente fez no episódio passado É A gente tinha feito os ovinhos Viu? Como precisava Agora vem com Comigo Eita Ai buguei Pronto Esse baú Esse barquinho é genial Agora o que que a gente vai fazer? Me siga nada Vou te escanear Me siga Conear o Kakaroto Olha Coloque duas mesas Uma do lado da outra Aqui Duas mesas do lado De uma outra Pode ser do lado dessa aqui? Pode Pode Beleza Agora eu vou clicar com ela Deixa eu usar Deixa eu usar Deixa eu usar Pode Como é que eu uso? Clica Só clicar? Qualquer lugar? É dessa daqui Ah tá Oh Marquei no work table Eu posso pegar de volta Predito Não dá certo Não dá certo Você clicar no Na medida que você for clicar nas coisas Você vai achando A gente vai fazer isso E a gente já volta Beleza Galera Nós fizemos muita coisa aqui agora Usando essa research table E agora a gente tem todos os aspectos Todos Soundcraft Todos Isso demorou uma eternidade É o seguinte Como é que faz esses aspectos? Vocês já estão se perguntando Como é que Como é que Como assim Nanda? Como assim Nanda? Aqui Vocês veem aqui em Aspects Of Magic E tem todos os aspectos aqui Que é aquelas Aquelas que a gente já tinha estranhado Que você já aprendeu no caso É Nós já tem todos Que a gente já liberou todos É A gente tem todos Porque liberou todos Porque precisa Fazer a união De ar com Com magia Que dá esse aura Vai fazendo combinações Combina com esse Que dá esse Esse com esse Que dá esse Aí eu vou deixar aqui Se vocês precisarem ver É Para o vídeo E vocês Tentem fazer aí Com o seu Tá aqui também Grano Erba Humanos Ignes Ciumentum Eater Limus Lucrum Lux Machina Messis Metalum Metum Mortus Motus Ordur Nossa Muita coisa Panus Parditio Perfódio É tudo Uma língua estranha Permutation Potente Ah Ah Esse aqui é daquele Da fornalha Praecanta Ah Esse aqui é da magia Sano Que é vida Eu acho Não Vida Esquivictus Satsun Nossa Tem um monte Gente Vou mostrar aqui Aí vocês parem o vídeo Tá E Veneno Vitum Volatus É muita coisa que tem que fazer combinação Vou mostrar aqui pra vocês Por exemplo Vou combinar aqui Água E Terra Cadê Terra 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 O que que vai dar Cacaroto Você lembra O que Água e terra Água e terra Deve dar vida Ó Água E terra Com o menino Clica aqui no meio Da Victus Aqui embaixo Victus Vida Que é esse camarada Bem aqui Cadê 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 A gente tem muito de fogo agora Victus Já que a gente escaneou as coisas A gente escaneou muita coisa por aí A gente foi pro Nether Muita Muita A gente morreu algumas vezes Morremos sim Ih Não tô conseguindo clicar aqui no meu livro de novo Ah Tranqueira Mas de qualquer forma a gente não conseguiu nenhum Achievement Tá Você consegue clicar no seu Talmonomaicon No livrinho aqui da quest não tô conseguindo Não No Talmonomaicon Tô Tô Tá Agora a gente vai começar a Research de Golems Pra ensinar eles como que fazem Desce lá pra Golemancy É o Golezinho Golemancy Ah Ah Agora tem o Hangry Shast, né Clica em cima dela Ah Tem um de Order Golem Upgrade Order Aonde tem Eu tô vendo aqui Tem Golemancy Bell Ah pra cima e pra direita Sai o Golemancy Bell Isso daí a gente já Liberou automaticamente Ah tá Entendi Embaixo Embaixo O primeiro segundo Se chama Golem Upgrade Order Order É o de baixo Liberei Liberei E agora Vamos Do lado esquerdo, né Ah Guarde Do lado esquerdo Embaixo Gather Clica nesse Gather É de guarda A gente já liberou, certo? Gather Agora Embaixo dele Direto embaixo Pra direita Tem Harvest Liga Não deu Ah, a gente não tem os aspectos o suficiente A gente precisa de Oito Harvest Cinco Crops Acho que tá faltando Daquele outro Que eu não sei o nome Deixa eu ver qual que precisa A gente não tem o suficiente Ah A gente não deve ter do Harvest Deixa eu ver como que faz o Harvest aqui Sempre voltando lá É Metto Tá precisando do Metto Acho A gente só tem quatro É Messis e Instrumentum Messis Deixa eu ver como que faz o Messis Galera, é o seguinte Deu um problema aqui Mas vamos lá Precisava fazer aqui O Messis E mais Instrumentum Tcharam Eu fiz um 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 Metto Vamos ver se agora vai dar Pisca aí Quanto que você precisa ter Ih, ainda precisa O que tá faltando Realmente Eu vou precisar de muita coisa, galera Vou dar um cortezinho Quando finalizar Eu volto Porque ainda precisa fazer Esse Messis aqui Mais Galera, terminei Agora Só clicar Tcharam A gente vai ter que fazer esse outro aqui Não, não precisa fazer mais Nada por agora Não Agora o que a gente vai precisar fazer Como última coisa Última, 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 última Última coisa Repito Última coisa Eu vou Posicionar Alguns Nether Bricks Aqui E Pegar o meu balde Venha comigo Queria usar Minha varinha Minha varinha Tô Com muita vontade De usar Varinha Varinha Não, tão cedo Oh, vontade E eu vou girar A lever aqui Pra gente começar A ganhar Lava Mas é que vocês não tem tempo De esperar Ver eu pegar a lava Vou pegar daqui E depois eu devolvo Venha comigo Nanda Peraí Agora eu vou pôr Essa lava Aqui E a gente vai ter que fazer O que você vai fazer Com essa lava Agora a gente vai precisar Do seguinte Eu deixei Alguns Irons Aqui Eu vou pegá-los Acho que sejam Cinco É Não São E com esses Sete Irons Sabe o que eu vou fazer Nanda Sabe o que eu vou fazer Eu vou fazer Um caldejão Eu vi Rapidão Você gosta de usar A varinha Eu quero usar Tô doida Posso usar Aqui nele Que que é isso Que que é isso Que ele virou Um Crustible 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 do Towncraft Contudo Todavia A gente precisa Deixar esse Crustible Sempre cheio D'água Ou seja Sabe o que nós Precisaremos Fazer Uma fonte De águia infinita Ah Mas isso é fácil Isso é fácil Muito simples Esta é a parte fácil Você vai fazer com Obsidian mesmo Por que? Porque a gente tem muito Porque é o item Que eu tenho na minha mão Ah Tá bom Eu tinha aqui também Com a blessão E me perguntava Pra que? Pra que é isso? E também Porque fica bonitinho Uai Tá certo isso? Tá Águia infinita É que parece Tá meio torta Aqui Ah É porque não tem Esses dois Esses dois partes Aqui Ah Tá Entendi Agora sim Agora a gente Põe água aqui E a gente pode Começar a fazer as coisas As poções? Poções? Magia? Magia? A gente combina Elementos aí dentro Para fazer as coisas Por exemplo Se eu quisesse Fazer um golem De straw A gente precisaria Jogar Você aí dentro Eu? Peraí Deixa eu jogar Então Ai não Eu liberei uma coisa Aqui sem querem Máticos Você aí dentro Quatro espíritos Quatro motos E quatro humanos Aonde? Golem? Golem Qual parte que você tá? Eu tô no golem Straw golem Onde fica isso? É o do meio 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 Straw golem Simple magical Minions É isso aí né Você liberou esse de baixo? Não né? Sim Eu liberei sem querer Não era pra eu ter liberado Tá Porque eu não tenho ainda Aspectos suficientes Pra liberar Então é isso Se a gente fosse Fazer alguma coisa Deixa eu ver Que coisa rápida Eu posso fazer aqui Só pra mostrar Pra vocês Me fala aí Me fala aí onde eu posso Ver aqui Esse do caldeirão Alchemy Ah é Eu vou fazer Nightwear Então pra vocês verem Nightwear Três ignis Duas lux E Três potente Cadê? Cadê? Onde você tá vendo isso? Eu tô Nightwear É onde tem esse negócio De lux E o foguinho Não é? Uhum Nightwear Então eu vou fazer aqui Rapidão Só pra vocês verem Um Nightwear Deixa eu pegar as coisas Que precisa E a gente já volta Galera Pegamos aqui Os ingredientes Pra vocês entenderem Um pouquinho Aqui no Talmão No Maicon A gente tem que ir aqui Em aspectos Aqui em aspectos Parece tudo Que você pode Tá combinando Todos esses itenzinhos Aqui Tanto é que Esse de fogo Pode ser tanto Cobblestone Cobblestone não É Obsidian Lava Blaze 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 não tá mostrando Pra mim Que eu não Eu não escaneei Ele aqui ainda Mas Aqui ó Lux Pode ser Tanto A tocha E outras coisas Então com Aquele outro Negocinho lá Tô prendendo Olha só Cacarota Tô prendendo Com aquele outro Negocinho Cadê 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 Qual que era? Ah Carvão Não Ou Potente O que a gente ia fazer aqui? Ah Nightwear Ah sim Alchemy Isso A gente precisava fazer isso aqui Que precisa daquele Do Lux E o Do fogo ali Então beleza Primeiro Eu vou jogar Tocha Uma tocha Ou três? Três tochas Cada tocha dá um ponto de lux A gente precisa de três pontos de lux Dois Três pontos de lux Que é o que vocês viram lá no Talmono Michael Carvão 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 um só Três Dois Dois Três E por fim O carvão tem muito Igneus Mas pouco potente Então a gente tem que pôr três E a gente vai acabar com um problema E por fim A Nanda vai jogar glowstone Pra combinar tudo E por que glowstone? Porque Nightwear brilha Tá Deu E agora A gente Deu? Deu sim Deu o que? Joguei Joguei tudo Cadê sua varinha? Clica na varinha Nada Nada Ai tem Ai deu Tente Deu? Que que é isso? Pera limpa limpa Põe um bloco Põe um bloco rápido Pronto Que que é isso? Pera fluxo Au Dá varinha por favor Pra ver o que que deu de errado Você consegue usar minha varinha? Consigo Ó Muito fluxo Ah Vai pro céu Ah tá demais Que que é isso? É fluxo Eu não sei o que que é isso Fluxo é energia ruim Ah tá bom A gente falhou na alquimia Iai ai Ah vamos tentar mais uma vez Né gente Eu vou ver o que que deu de errado Ih eu apertei aqui Sem querer A gente tá apertando as coisas sem querer E acaba Galera a gente viu aqui um pequeno detalhe A gente tem que jogar tudo rápido De uma vez E por último A glowstone Pode ser qualquer ordem Tanto é Charcoal Ou A tosh Desde que seja Desde que a glowstone entre por último Por último tá de boa Tá de boa Os elementos primeiro e depois a glowstone Vamos lá Joga Vamos lá Dois, três e Terminei Yay Deu? Joga Agora clica com a varinha Cadê? Ah Shift é varinha Que? Uai mais E agora na minha mão temos o Naitor Você pegou muito rápido Você nem deixou eu ver Naitor Deixa eu ver Dá pra mim Deixa eu colocar no chão Vou colocar em cima do céu O bichinho Que isso? Naitor Isso queima? Não Que que é isso? Naitor É, tá Eu sei que é Naitor Mas é um foguinho Que louco Mas pra que serve isso? Depois a gente vai poder Infundir quantas coisas E se você me deixar Vou escanear Escanear Se eu não ficar na frente Tô tentando escanear Acho que deu Agora deu Olha o Tantão Ih, esse é o Naitor, galera Ele serve também pra Aquecer as coisas Beleza Esse daí vai ser Um dos elementos Que a gente vai fazer Ao longo dos próximos episódios Né, Kakaroto? Vem pra cá Então, galera Muito obrigada A gente vai mexer muito mais Com o Towncraft Aprender Olha lá O Kakaroto já deixou ali Bonitinho E tem muita coisa ainda Que aprender A gente vai aprender juntos Não se esqueça De deixar seu like E compartilhar Que vai ajudar bastante Deixa realmente seu like Galera Quero ver se a gente consegue Mais like E também divulgar Essa série Porque essa série Não tá bombando, não Vamos lá Essa série é bem importante Aí pro canal E vai ser legal pra vocês E pra mim E pra Kakaroto também Então um grande abraço e Vamos 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 E aí Legenda Adriana Zanotto